Mas deixa eu mostrar um vídeo aqui do meu amigo, bem-vindo Siqueira, que ele falou dos milicos. Vamos ver juntos aqui esse vídeo. Minhas amigas, meus amigos, na luta pela reconstrução nacional, alegrias. Minhas amigas e meus amigos, quando o exército brasileiro adotou como lema Braço Forte, Mão Amiga, não podia imaginar que este lema também seria o lema dos brothers, da broderagem. Braço Forte, Mão Amiga. É curioso isso, é muito bem-humorado isso, considerando a caserna como um antro de machismo. Exatamente onde surge a broderagem. É no meio do machismo que surge a broderagem, não estou dizendo que é dentro do exército. É exatamente no meio do mais viril e mais macho que surge o Braço Forte e a Mão Amiga. É só uma curiosidade. Mas o fato é, meus amigas e meus amigos, é que o general-comandante do exército, Júlio César de Arruda, aliás, este sobrenome é fantástico. Nós tivemos no antigo Partido Comunista do Brasil a figura do Arruda, o Arrudão, um dirigente do Comitê Central que era extremamente stalinista, extremamente rígido no cumprimento da filosofia leninista e stalinista. Mas temos também o Arruda, aquele que foi governador do Distrito Federal, que é um péssimo exemplo de pai, do que quer que seja, de marido, pelo que a gente sabe das histórias. Então, essa Arruda serve para vários ramos, ou tem vários ramos. Essa Arruda tanto serve para benzer, quanto serve para amaldiçoar. Mas é um sobrenome muito comum no Brasil, como Silva, como Pereira, e assim vamos nós. Tem uma origem de cristão novo, Arruda, nome de planta, como se designava os cristãos novos. Mas o fato é que há sérias denúncias não comprovadas, não vindas a públicas, e nem desmentidas ao mesmo tempo, desde o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, há aqueles que foram ao QG de Brasília, cumprindo ordem do Ministério da Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para prender os manifestantes que estavam acampados lá. E que dizem que tomaram pela frente, ao tentar a iniciativa de prender os manifestantes, a presença do comandante do exército, seu Arruda, que disse aqui vocês não vão prender ninguém. Alguns dizem que foi um erro de comunicação. Em tempos de fake news, a gente não sabe se é verdade ou não. Considerando, porém, a tendência golpista de certos segmentos do exército brasileiro, considerando também que esses segmentos conseguem achar que o Brasil pertence a eles, somente a eles, que dividiu o Brasil em dois, o Brasil deles e o Brasil da sociedade civil, sendo que o Brasil deles é quem impõe a lei e a ordem, segundo eles. Considerando estas variantes, é de alguma forma credível que este general venha a público dizer isto. Como também há denúncias de que o QG, de defesa da Amazônia, na Brasília, serviu para guardar objetos de manifestantes, para dar apoio logístico aos que estavam acampados. A denúncia é grave, mas não tem como consertá-la, não tem como apurá-la, porque a correlação de forças hoje é muito frágil ainda no governo Lula ou nos governos democráticos do Brasil. O Brasil tem claramente duas repúblicas, a República dos Militares Golpistas e a República dos Brasileiros Civis. Sempre prevalece a República dos Militares Golpistas. A República dos Brasileiros Civis vive sempre à sombra aterradora da ameaça de golpes militares, de intervenções militares, de insinuações militares como aquela do general Vilas Boas, que de alguma forma pressionou o Supremo e outras instituições para conseguir a prisão de Lula e impedi-lo de ser candidato à presidência da República. Então, minhas amigas e meus amigos, esse braço forte e mão amiga é coisa de brother, é a broderagem. Teria realmente havido uma broderagem do comandante do exército com os bolsonaristas? Eu não duvido. O general Arruda nasceu em 1959. Aos 21 anos de idade, em 1980, ele estava cursando a escola militar das agulhas negras como cadete, como aspirante ao oficial. Em 1980, ainda era governo da ditadura militar. E a ideologia implantada, a didática implantada na formação dos oficiais brasileiros era a dos Estados Unidos na Guerra Fria contra o comunismo, contra as liberdades democráticas e várias outras coisas a todas, como se fossem invadas de comunismo e de totalitarismo. Esta foi a formação do general Arruda. E ele não deve ter mudado sua formação no correr dos anos. É muito difícil, porque você sai na camaradagem. Você se forma junto com seus camaradas de armas, recebe o espadinho de aspirante, continua a carreira de oficial do exército, mantendo aquele laço da turma com que você se formou. E essa turma toda foi formada ainda na ditadura militar. Ainda com o pensamento da ditadura militar golpista e antidemocrático. Então, não é de admirar se realmente for verdade o que eu acho absurdo, mas que ele tenha tido essa postura. Aqui vocês não vão prender ninguém. Que ele seja brother, irmão dos bolsonaristas. Ou do pensamento bolsonarista. E como fazer para resolver isto? O próprio ministro da Defesa, Múcio, declarou dias antes do terrorismo de Brasília que aquilo era uma manifestação pacífica, que a família dele estava lá. E nós vimos a mulher, a esposa dos general Vilas Mouros, também na manifestação. Ou seja, as Forças Armadas Brasileiras e seus coadjuvantes estão amplamente ligadas ao Estado antidemocrático, às manifestações antidemocráticas. Mesmo que não tenham participado dos atos terroristas. Mesmo que tenham ido lá só para dar uma volta, tirar uma foto. Oh, que interessante esse acampamento. Que bonitinho os nossos companheiros. Estamos todos juntos com Deus, pátria e família. Lembrando a vocês que o lema da ditadura é salazarista em Portugal. A mais longa ditadura que aconteceu na Europa. O lema de Salazar era exatamente Deus, pátria e família. Há uma verossimilhança, há uma afinidade entre as ditaduras no seu lema por Deus, pátria e família. Então, mesmo que essas pessoas que eu citei tenham ido lá só para ver Deus, pátria e família agindo, mal imaginavam eles que iam ter um inferno. Que o capeta ia tomar conta daquelas manifestações, daquelas pessoas tão simpáticas, vestidas com a camisa de seleção, que acabaram por destruir os três poderes fisicamente. Não conseguiram destruir a instituição que agiu certamente com braveza, com lisura e com prudência. Muita prudência. Como é que o Lula vai fazer? Com 15 dias o governo vai já demitir o ministro da Defesa? No momento de crise? No momento em que o governo ainda está tentando recuperar a destruição realizada pelos bolsonaristas? Pelos chamados nazi-fascistas-terroristas? Vai demitir o comandante do Exército que Lula não pôde escolher a bel prazer democraticamente, republicanamente, seguindo a tradição, nomeou o mais antigo. E o mais antigo coube exatamente ao general Júlio César de Arruda, que segundo as más línguas, ou apenas segundo as línguas, sobretudo para quem fala em línguas, fica fácil de entender. Se colocou desta forma, se isto é verdade ou não, e também não cabe a um general-comandante em vez de público ficar desmentindo boatos, fofocas, isso ou aquilo, ou se posicionar a favor ou contra. Fico dito pelo não dito, mas considerando o passado golpista do Exército Brasileiro, considerando o caráter fascista de certos segmentos das Forças Armadas, aqueles mesmos que torturaram, mataram e assassinaram centenas de brasileiros, que alguns estão desaparecidos até hoje, considerando-se histórico, familiar, é credível que tenha acontecido este fato, realmente. A sociedade brasileira tem que ir aos poucos, com muita prudência, discutir o papel das Forças Armadas, o papel constitucional, pacífico em relação à sociedade civil e de aceitação de que são servidores públicos federais. Apenas isto. Não são tutores da sociedade civil brasileira. É isso, minhas amigas e meus amigos. Me inculca, eu fico pensando, será mesmo que o general teria dito isso? E mais uma vez, eu digo, considerando essa história, a história deles. Talvez ele tenha usado o braço forte e a mão amiga para os seus brothers. Mas a gente usa a mão para não soltar a mão de ninguém, dos nossos camaradas, dos nossos companheiros, na reconstrução nacional. Um abraço. Um abraço, queridos. Esse é o vídeo do meu querido amigo Bem-vindo, Siqueira.